Que a IFPB decidiu mudar o horário de aulas pra poder ajudar na segurança dos alunos. Até o dia 8 de março, as aulas por lá vão acabar mais cedo. Quem vai explicar pra gente aqui, ó, é o Carlos Daniel. Carlos Daniel, a situação tá tão feia, tão feia que tão mudando até os horários de aula. É inacreditável, né, ô Carlos Daniel? A situação complicada, a insegurança realmente em alta em Cabedelo e alguns centros já tomam essa atitude como medida preventiva e pra tentar garantir a segurança dos seus envolvidos. É o caso, como você explicou, do IFPB, o campus de Cabedelo. A mudança no horário de encerramento das aulas, que passou a ser às 9h30 da noite, está em vigor desde a terça-feira e segue até o dia 8 de março. A direção-geral do campus de Cabedelo esclareceu que, além da redução na carga horária dos alunos, técnico-administrativos e docentes, está em contato com as autoridades da Prefeitura Municipal de Cabedelo e também do Governo do Estado da Paraíba, para que mais medidas sejam tomadas visando a segurança da comunidade estudantil. Para isso, foi inclusive enviado um ofício à Secretaria de Segurança de Cabedelo, solicitando reforço na passagem da patrulha escolar. Então, um alerta importante aí para os estudantes, para os alunos do campo do IFPB de Cabedelo, adiante aí dessa alteração que, como eu disse, vale até o dia 8 de março, diante da insegurança no município. Viu, João? Muito bem, Carlos Daniel. Obrigado, viu? Infelizmente, a criminalidade ditando até o que a gente tem que fazer, o horário que a gente tem que fazer, é mudando a rotina da gente, infelizmente, né?